Olá, olá! Aqui quem fala é Camila Modikowski e eu tô aqui passando, gente, pra falar com vocês sobre uma ação social que em 2023 está completando 27 anos. Eu tô aqui pra falar sobre o Natal da Chapada. O Natal da Chapada é composto por um coletivo de artistas, professores, empresários, pessoas que adoram uma boa causa tanto daqui de Brasília quanto da Vila de São Jorge, da Chapada dos Veadeiros em geral. O Natal da Chapada, todos os anos, todo fim de ano, sempre em dezembro, nós levamos uma festa linda pras crianças, pra comunidade em geral, mas principalmente pras crianças, com entrega de presentes, shows de música, teatro, dança, circo, oficinas. Esse ano a gente vai ter oficina lá na Escolinha de São Jorge, oficina de artes visuais, oficina de teatro, oficina de dança, oficina de contação de história. A nossa festa vai acontecer dia 2 de dezembro na Vila de São Jorge e dia 3 na Comunidade da Capela. E como você pode contribuir? Bom, pra contribuir, você pode doar dinheiro na chave pix nataldachapada.gmail.com ou então também doar roupas, sapatos, brinquedos, coisas que não lhe são mais úteis, mas serão úteis para outras pessoas. É importante que esteja em bom estado e de preferência higienizados. Você pode deixar lá no Bar Vale da Lua, na 408 Norte, ou então na portaria do Bloco A, da 104 Sul. Participe!